O câncer em si, ele tem que ser alertado diariamente, né? Eu acho que não deveria ter um dia específico. Todos os dias são dias de alerta para a pessoa se conhecer, né? Entender o seu corpo e ver aonde tem algum tipo de problema que possa vir a levar ao câncer. O câncer de cabeça e pescoço é um câncer que se for descoberto a tempo, ele é um câncer que ele pode vir a ter cura, entendeu? É um câncer muito agressivo que dependendo das partes que ele possa vir a pegar, pode deixar as sequelas muito sérias e muito graves. Bem, eu descobri o câncer devido a me autoconhecer primeiramente, né? Eu estava escovando o dente e aí eu escovei o dente quando eu baixei a língua para limpar a língua. Eu vi uma carne crescida no final da minha língua. E eu achei muito estranho aquilo ali porque não estava, né? Não existia. E como eu conheço o meu corpo, eu sei que se fosse algum tipo de inflamação iria doer. Era uma carne que não doía, não dava sintomas de nada. E aí eu fui procurar os especialistas, né? Que é o otorrinolaringologista primeiramente. E lá ele fez um exame chamado larimboscopia. E através desse exame ele conseguiu a gestaltura. O tratamento foi através de cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Depois que eu fui com o otorrinolaringologista, ele solicitou que eu procurasse um especialista em cabeça e pescoço, que é o cirurgião. E aí eu fui com o cirurgião, já com os exames em mãos, e ele solicitou que eu tinha que fazer uma cirurgia, né? Porque o meu câncer já estava em metástase, né? Fora, eu tive dois tipos de câncer. Eu tive o câncer de garganta e eu tive o câncer da base da língua, que era o de metástase, né? E aí foi solicitada a cirurgia desse câncer. E após a cirurgia, os tratamentos de quimioterapia e radioterapia. Hoje eu me encontro em estado de demissão da doença, porém ainda preciso ficar muito atenta às minhas consultas, ao meu tratamento, enfim, a tudo, né? A importância do Júlio Verde, ela serve como alerta de prevenção, né? Para essa doença de cabeça e pescoço, né? Tanto de garganta, quanto de laringe, quanto de faringe, quanto de nariz, de ouvido, olhos e até mesmo de cérebro, né? Pequeno alerta no teu corpo, é importante você procurar o profissional da área de saúde. Tanto de garganta, quanto 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 de garg